Olá povo bonito, tudo bem com vocês? Então, gente do céu, eu pensei que eu quase não fosse fazer vídeo comentando sobre os vídeos da Lilian, mãe de três meninos. Pensei, me enganei. Gente, ela postou vídeo aí, né, dizendo que, depois eu falo sobre isso, que ela ganhou contado, aí depois eu falo sobre isso. No vídeo de ontem que ela postou, ela disse que o teto caiu, né, caiu o teto. Só que tem gente achando que é na casa da frente, lá nos comentários do vídeo dela. E não é na casa da frente, é na casinha dos fundos, que tem um condo lá nos fundos, né, e até onde ela fazia lá aqueles negócios dela lá, aquelas caixas dela lá. E aí ela fala no vídeo que a telha tava sem parafuso e que tem outra telha correndo risco de cair. É, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, gente. Esse vídeo da Lilian foi completo, todo ele na boca de Midê. Todo, todo ele. É, olha só pra vocês verem. Ela falando de caixa d'água, ela falou que tinha, né, que queria pôr uma caixa d'água ali, não sei o que, não sei o que, ou tinha que pôr, coisa do tipo. Ela falou que queria tirar lá, da onde caiu a telha, da casa dos fundos, ela falou que queria arrancar uma parede ali, fazer uma garagem. Ela falou, eu não aguento. Ela falou que tinha que rebocar lá fora o muro, se eu não me engano é o muro lá fora, mas ela tem vergonha de rebocar. E aí, não rebocou a parte dentro? Por que que não pode rebocar a parte fora? Embora, eu digo que a Lilian tem feito gambiarra naquela casa pra ter conteúdo, mostrar pra vocês que é uma mulher guerreira. É a única coisa que eu tô vendo. É, olha só. Quer queira, quer não, inscritos, gados de Lilian. Ela tá pedindo sim, telha. Ela tá pedindo sim, pra ajudar ela a fazer a garagem. Ela tá pedindo sim, pra ajudar ela com o reboco fora da casa. Sim, ela tá pedindo. E é na maior cara dura. Ela tem vergonha de fazer o reboco de fora, mas não tem vergonha de pedir. Isso é inacreditável. Aquele vídeo que ela fez do notebook ali, eu não vou dizer pra vocês que ela não ganhou. Pode até ter ganhado. Mas, ultimamente, o que a Lilian tem mostrado é assim, ó. Recebidos. Nem tudo é recebido que ela ganhou. Alguns são pagos. Alguns são pagos. Aquela cama que ela comprou ali, né, que ela fala que é recebido, não foi de graça. Não foi pra fazer propaganda da loja. Ela ganhou ali, tipo, uma porcentagem de desconto. E o restante, sabe assim, pra galera... Tanto é que ela pede pra usar o cupom dela. O cupom dela, então, não é de graça, não. Existe uma combinação ali, sabe, pra ela fazer propaganda daquela cama. Aquela divulgação que ela faz não é de graça, são cobradas, são pagas. Não é de graça. E se eu não me engano, se eu não me engano, eu já vi gente falando que pagou pra ela fazer divulgação e ela não fez. Foi até em um dos meus vídeos que a pessoa comentou, né. Ela tá, tipo assim, ó, incentivando os inscritos a ajudar ela a fazer as coisas dela. A reformar a casa, sabe? Comprar material de construção, pagar pedreiro. Ela tá incentivando. Vocês querem ver como daqui a pouco vai surgir a ideia, que eu tô cansada de ver isso. E eu vou dizer um negócio pra vocês, nem sempre é inscrito. Às vezes, vem um ou dois, conta, sabe-se lá de quem, que fala assim... Ai, vamos fazer uma vaquinha pra ajudar a Lilian? Dois, três comentários. Às vezes, um. Vamos fazer uma vaquinha pra ajudar fulano? Ai, coloca sua conta do Pix pra quem quiser te ajudar. Gente, não cai nessa, não. Tô cansada de ver dono de canal que usa outra conta do YouTube pra colocar lá, pedindo pra galera se juntar e fazer as coisas. Tô cansada de ver. Vocês não estão entendendo, não. Aí, quando o resenhista vem e fala alguma coisa sobre, ou quando os próprios inscritos, né, desconfia, aí a pessoa vem chorando e diz. Ai, porque foi os inscritos que pediu. Ou então vem o gado todinho. É, porque foi nós os inscritos que pedimos. Não. Não, não foi. Não foi. Principalmente, sabe assim, ó, geralmente vem um primeiro, depois vem o resto. Quem vem na frente, geralmente é o que deu a ideia, né? E quem será que vem na frente? Pois é. Será que é dona de canal? Não sei. Não sei. Não posso dizer. Porque é perfil sem foto. Perfil nada a ver, né? Então, a gente não pode dizer quem é. Com certeza. Não pode. Mas o que acontece muito do próprio dono de canal usar uma conta e falar assim, ó. Olha, vamos ajudar com o Pix? Ó, vamos ajudar com a vaquinha? Vocês não estão entendendo não, gente. O que tem de dono de canal esperto e que acha que tá fazendo o jogo perfeito, né? E que ninguém vai descobrir, mas descobre. Principalmente se a pessoa for observadora, né? Observar e ouvir bem o que é dito, né? É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, mas tá pedindo. Até o próximo vídeo. E aí E aí